Música Olá! Seja muito bem-vindo ao Feminíssima dessa semana E hoje é dia de falarmos de moda Então não sai daí e vem fazer o tour comigo Hora de pimenta rosa aqui no programa Ai, eu acho que eu vou ficar repetitiva, Ana De dizer toda semana que eu amo loja E pensando assim, hoje o que a gente faz? Carmen, a gente mostra a loja de novo inteira Porque merece Mas a gente vai começar com esse vestido da Ana Ana, vira de frente aqui pra nós Porque esse vestido tá, gente Algodão com linho Um luxo, né? Um luxo Classudo demais, Ana E todos os tamanhos Lindo de morrer Lindo, super feminino Começamos por onde, Ana? Ah, eu acho que a gente tem que mostrar esse aqui Bom, agora tu realmente comprovou Querem arraso? Tá aqui, ó Aquela opção que pode jogar cinto Pode deixar ele solto Daí depende do gosto da pessoa, não é? Aquela que gosta de marcar uma cinturinha Tem cintos maravilhosos aqui Que a gente vai mostrar em seguida O que mais que nós temos aqui? Bom, como a gente tem que andar pela loja inteira A gente vai, né? Um pouquinho Vamos aqui, ó Peraí, né? Aqui, voltando A gente não pode passar Você tá percebendo pra aqui, Ana Olha aqui, gente São esses macacões E o macacão não adianta Ele ganhou o coração das mulheres Não é, Ana? Mesmo que os vestidos ainda são os preferidos, né? Esse aqui vai ter que passar também Ah, esse aqui Olha aqui, gente E a gente tem também a regata nessa estampa Não, e é impressionante como a pimenta rosa tem um estilo bem definido, né? Muito, né? Muito Porque aqui é o nosso vestido muso A nossa parceira, Ana O que mais que temos aqui? Bom, a gente não poderia deixar de mostrar Essa linha festa Maravilhosa Olha aqui, ó Isso aqui é um cinto Esse cinto já vem junto, Ana? Já vem junto com o vestido Ele é todo forrado, gente Hum, é num crepe Olhem que lindo Não pode ser mais chique, Ana? A gente pode mostrar esse longo também Também Que tá maravilhoso Maravilhoso Ai, eu não vou poder passar por aqui sem mostrar essa clutch Não tem coisa Olha aqui Olha aqui que coisa mais linda, gente Depois, como a gente vai andar pela loja toda Ela também tem na versão das flores azuis também A gente fica assim, ó Encantada Aqui, ó Tem muitas cores lindas Mas eu quero mostrar pra vocês Mais um macacão Este macacão listrado Que tá incrível Incrível E vocês são assim, não é? Vocês estão com muitos modelos de macacão, não é, Ana? Muitos Olhem esse vestido aqui Que a gente se apaixonou semana passada E tinha que mostrar essa semana Novamente Novamente Olha aqui, Ana Bom, esse é o verdadeiro vestido assim Ele chega Chique Nessa estampa maravilhosa E um regata que pode usar sutiã Não, ele tá show Não, ele tá show Lindo Show O que mais que temos? A gente vai andando Muita coisa E agora babem nessas duas aqui Isso aqui é quase que minha inspiração Me soa Olha aqui, Ana Aí sairíamos direto Direto Eu e tu Direto Olhem que coisa mais linda Vamos aqui Adorei isso aqui Olha essa estampa, gente Ele tem essa porta aqui Olha que lindo Lindo Tem a regata Daí eu vou tirar essa aqui Isso aqui é só pra dar assim, ó Uma palhinha pra vocês Porque tem muita coisa Olhem que é essa blusa Eu que sou a mulher do xadelo É que é linda Linda essa bata Ô, Carlin Vamos mostrar a regata também Que ela é diferente, né Ela vem com essa fita Que não é uma gravata E ela não é tão longa Não Não é? Então a gente pode E esse fazer também favorece É lindo Sim Lindo mesmo O que mais que temos? Vamos aqui Bom, a gente falou Que ia mostrar tudo, né Então Falamos Um pouquinho É Vê com tanta coisa Até parece, né, Ana? Deixa eu pegar esse verde aqui Olhem isso aqui Se não é uma obra-prima Dois macacões, né? Ó Os dois com bolso Lindo Fresquinhos Não, e o que é esse cinto, Ana? Lindo Isso é uma faixa, não é? É, que já vem junto O que é que temos nessa área que a gente separou? Vamos separar alguma coisa pra mostrar daqui Vamos Vamos falar dos porras, né? Pode ser Como eles estão muito em alta Olha aqui, gente Ai, que lindo Isso aqui é de uma manga só Lindo Com ombro de fora, linda Lindo Lindo? Tem essa jardineira Com essa blusa com a aula Que linda Olha só que lindo Olha aqui, gente Isso não é maravilhoso Ai, não tem como a gente não ser chique se vestindo com a pimenta, né? Aqui a gente tem um setor só das cheias básicas Tá Que a gente costuma dizer pras clientes são as podrinhas Porque elas realmente, elas vêm numa versão muito leve, né? Sim E o algodão, ele quando ele se torna leve Ele parece engraçado Exatamente Mas essa que é a ideia, não é, Ana? Essa que é a ideia Gente, venham conhecer aqui, ó Esse é um novo espaço Que a gente conseguiu ampliar eles Oferecendo pras nossas clientes as bijuterias Pra ter uma melhor visualização, não é, Ana? Nós já tínhamos esses produtos, mas não de uma forma Assim que a gente pudesse mostrar todas Sim, e aqui a cliente pode ver, assim, ó De uma forma individual Veste, um vestido, uma blusa Claro, e tu tem uma noção bem boa E já tem a possibilidade de vestir na bijuteria Não, o que é isso aqui, gente? E? A gente encerra Nós vamos sinalizar aqui nessa parte aqui Que tem uma linha mais confortável, não é? Mais final de semana, não é, Ana? Eu vou, eu separo Não, esse tem que mostrar Eu amei! Olhem aqui, isto Se não é um arraso Um arraso, né? Um arraso É aquela linha comfort Que ela também veio pra ficar, né, Carmen? Mas veio direto Eu vou pegar esse estrado Pega Acho que vale a pena a gente mostrar também Olha que lindo esse com o bolso Ai, que lindo Esse é muito lindo É? Daí bota com uma daquelas bolsas de palha E pronto Tá pronto Tá super bem vestida pro final de semana, não é? É isso aí A Pimenta Rosa, ela veste você pra todas as horas do dia E ela fica aqui na Silva Jardim A gente vindo pela Anitta Entra na rua do Zafari À esquerda Com estacionamento Com manobrist Um excelente atendimento O que mais, Ana? É muita coisa, né? De segunda a sábado E tem caputinho No bolo, enfim Toda semana novidades Toda semana novidades Então tem que vir aqui conferir Hora de vintage aqui no programa E hoje o desmai vai ser total Porque ele pegou coisas assim Que ele sabe que eu amo E a gente vai começar pelos óculos? Eu acho que sim, né? Então vamos começar por esse aqui Esse é um Chanel Aí eu nem vou gostar de provar todos Olha que lindo, ó Detalhes em pérola Ele tem uma lente espelhada E ele é um marinho, né? É, ele é um marinho Inclusive, ó gente A armação dele é marinho Mais um Chanel Pra nossa continha Olha aí aqui Que lindo Eu não sei se dá pra vocês verem Ele tem o nome Não é? Chanel Paris Na lente O que tá chiquérrimo Daí este aqui Esse aqui vocês vão ter que ver A haste dele, ó Também com detalhe em pérola Também em chanel Não, é bem como tu disse Acho que tivemos alguma coisa Com aquele homem Em outras vidas Olha esse aqui, gente Que tem a pérola na lente É um modelo aviador Também super usável Esse aqui é um óculos Que não sai de moda Não é, Alex? São clássicos, né? Daí vamos Pra aqueles mais de moda Um máscara que Teve Retornou, não é? O óculos máscara Olha que bonito Esse é um da Fendi Todo espelhado Esse é Fendi E super leve também, né? Super, super leve Esse aqui Foi um modelo que eu amei Que é um Dolce & Gabbana Ele tem em preto E também em marrom Em tartaruga Em tartaruga Olha que lindo, gente E esse óculos também é lindo Pra te colocar um grau também Ele tirar Só fazer de grau Ficar super bonito Ele sabe que eu gosto De fazer essas coisas Por isso que ele fala Só pra fazer uma provocação Pra minha pessoa Esse é um Celine Olha esse aqui Que lindo Também gosto muito do Celine Muito, né? Acho bem E? Esse é um Salvatore Pra finalizarmos Um Ferragamo Que também tá chiquérrimo Esse aqui As cores também Olhem aqui, ó Lindos, né? Olha Isso é um pouquinho Do que tá chegando É um pouquinho Só do que tá chegando Daí a gente tem Os colarzinhos Pra mostrar pra vocês Olha que lindo Esse aqui, né? Ó Esse é com duas voltas Tem a camélia As camélias, né? Nele E esse aqui tem também Alguns símbolos Que são representativos Da marca, não é? Exatamente O perfume O batom E o número 5 E as pérolas Em tamanho diferente Eu adorei É Daí, gente Olhem os broches Se não é pra gente Pirar Isso aqui Ó Esse aqui vem dois Que é o icônico Cazaqueto Chanel Com a camélia Em couro Ó São peças separadas Não é, Alex? Não Esse vem junto Não, ele vem junto Não, ele vem junto Mas dá pra usar Separado Exatamente Né? Olha aqui esse, gente Esse aqui eu achei lindo Esse aqui eu tenho Que eu amo ele Esse eu tenho também Olhem esse aqui Que maravilhoso Esse aqui Que ele pode fazer conjunto Com o colar Que é o número 5 Esse aqui também Tá super delicado Não é? A pérola é bem nova Tem essa Tem esse tom Bem, acho que é bem verão Bem Esse aqui tá lindo Também E Aí separei uma clutch Duas carteiras Em bitom Ó E uma laranja Essa laranja aqui Tá Ó Que é o que? O que que tu acha? Perfeito, não é? Lindo a tua roupa Então, ó, gente Acho que já vamos sair Assim Porque tudo isso aqui combina O que que tu acha, Alex? Tô ótimo Tá bom Tá bom Tá ótimo E o Vintage fica aqui Na 24 de outubro Em frente a Lucena de Abreu E a gente tá tão feliz daqui Que você não tem noção Música 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 Gente, vocês não sabem a dificuldade que foi pra gravar aqui hoje Quanto tempo eu fiquei esperando Ah, um bom tempo Um bom tempo Não deu nem tempo De passar as roupas que chegaram Porque a loja, ó Tava cheinha O pessoal aproveitando Acha esse calorzinho Tempo bonito, não é? Te animando, né? Pra dar aquela renovada, não é? Graças a Deus Tem que ser, né? É É É É só ver, ó O sorriso dela que a gente vê Na cidade Coisa boa, né? Tem que ter nos hoje, Alex Sem passar, tá, gente? Mas é que realmente não tem Coisa laranja como eu Podia usar com essa calça, ó Não é linda? Linda, ó, se não combina Isso Direto, ó Aí veio essa aqui também, a Karen Eu não sei por que eu venho sempre combinando, ó Olha essa aqui, hein? Olha essa minha ombra, assim Com essa rendinha Aí a manguina tem um babadinho, né? É uma viscolar Bem fresquinha, tá? A gente, aí, daí a gente pegou a bermudinha jeans Pra jogar aqui É Com qualquer uma das duas Fica um amor, né, Karen? E aí da mesa, ó Ai, amei esse vestidinho Olha que delícia Olha que, gente Bem fresquinho Eu amo azul com o marinho Teve uma cliente que levou pra usar de, tipo, saída de praia Porque ele é mais curtinho Ele é bem fininho, né? Aí da mesma família do turquesa Olha que lindo, Carmen É a mesma família É, é a mesma estampa, tudo Só que em outra forma Olha, gente É uma cedinha misturada com malha, viram? Sim, atrás, ó É, atrás ela é malha Mas na frente é a luzinha de ceda Não, Carmen É atrás é viscose Atrás é viscose Olha, daí é o mesmo modelo da outra Só que no turquesa Só que no turquesa E outro modelinho de bermuda Aquela tem o rasgadinho Essa aqui não É aquela bem ciclista mesmo Isso, essa é mais compridinha Bem justinha, bem ciclista Essa aqui é uma malha geladinha Tá Essas chegaram agora, tá? Só tem esse detalhe aqui É, bem fresquinho Olha, ganete Essa aqui é uma malha canelada Que é aquela cor que a gente gosta Que é o azul com verde, né? Que a gente falou da outra vez Fica lindo, né? Eu acho lindo Eu também gosto Isso vai pra vitrinho Olha que boa essa estampa O que que tu vai mostrar agora? Linda, né? É a mesma, Carmen, ó Atrás, ó Ah, dá pra fazer um contorzinho Vamos tirar Ah, então vamos falar Olha aqui, ó, gente Olhem atrás, ó Então dá pra fazer um composê E dá aquela vez de macacão Se quiser, né? E tem daí o vestido, ó O vestido é tipo um jeans atrás Tá E na frente é esse tipo setinho É um setinho Muito legal É um jeans bem fininho, né? É E aí chegaram que vivem nos pedindo Porque o ano passado teve Vendeu super bem esses cartas Olha aqui É uma viscose Bem fresquinho É tamanho único, cara Então fica bem soltão Mas isso é chique, não é? É Isso aqui tu usa assim Tu tá sempre bem arrumada, né? É Tem muita cliente que usa direto É, eu acho muito bonito Olha essa estampa aqui do bem Ai, que linda Bonita, né? Eu me aproveito um pouco Olha essa aqui, gente Que linda também Linda Ai, eu amei Eu acho que dá pra Hoje é só Só? Sabe por quê? Porque ela não teve tempo De separar mais É isso Mas isso é bom Porque as pessoas Ficam só na vontade Ali Tem que vir aqui É, tem outras estampas de cartas também Na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Nós queremos todo mundo aqui Pra ver as novidades da Uber E também pra ver os acessórios Mas tem acessórios lindos que chegaram Chegaram os lindos É isso aí Hora de fino trato aqui no programa E vamos ver as novidades dessa semana O que que temos hoje, meninas? Vamos lá, separamos as nossas vizinhas Desse vestido maravilhoso Ai, eu amo esse vestido Lindo, né? Vamos dar precinho hoje? Vamos dar preço R$189,90 R$189,90 R$189,00, gente Aqui, essa blusa maravilhosa Que chegou essa semana Essa blusa Olha só, com jeans Coisa mais linda Lindo, beleza Deixa eu dizer com marinha Fica maravilhosa R$139,90 E o jeans? E o jeans R$289,90 E ela parece um linho Essa blusa, viu? É verdade É igual a um linho Muito gostosa Ai, essa estampa eu amei Amei, amei, amei E tu viu como é gostoso O tecido, caleta e caimento Essa aqui é pra usar Com aquelas calças mais cintura alta Sim E aqui um vestidinho super leve também Pra jogar Deixa eu ver o que é esse vestidinho R$199,90 E R$129,90 Eu gosto do Fino Trato Porque a gente pode fazer rancho Ah, isso aí Aqui aquele jeans clássico branquinho Da Gerson Ai, que linda essa estampa Essa regadinha Show de bola Bem verão essa estampa, né? Bronceada E ela é soltinha Não é justa Vamos ver Aqui R$199,90 R$99,90 Olha que linda, gente E aqui também Mesma estampa Só que quem gosta Ó, pra usar com uma calça cintura alta Amarradinha embaixo também Show E o amarradinho vai no lugar certo, não é? Marcella Sim, não fica nada de boa Essa é R$129,90 R$129,90 Aqui separamos uma pantalona Clássica preta Com essa blusinha Ela tem uma leve transparência Mas pra usar ou com um top Ou com uma regatinha embaixo E aqui também a gente tá olhando na luz Ela parece mais transparente Já no corpo ela fica R$159,90 A blusinha, gente E a pantalona R$199,90 Aqui eu separei um jeans maravilhoso da Guess Com esse cinto clássico Tudo de bom E olha só Com uma base Essa aqui é igual a minha Que linda Olha como veste bem A Marcela tem uma suela Eu adorei A gente tem nessas duas cores Daí o preço dela A gente senta mais Ela é mais bonita no corpo E aqui daí eu só botei um jeans Pra gente fazer a composição E essa também Esse jeans parece um linho, né? Super gostoso Quem gosta daquele short Cintura bem alta Ai que amor essa grega, né? É, um detalhezinho E essa blusinha Ai, olha que amor Que graça, gente Que graça, gente E ela tem manguinha, ó Pra quem gosta de esconder o braço Isso aqui é uma beleza, né? Olha que bom, tá? Não, e esse terceiro que é de leve R$139,90 a blusinha E R$189,90 o shortinho Adorei Aqui eu separei Uns vestidinhos bem verão Nas estampas que a gente amou É claro, não, né? Olha só, que show Tão lindos Bem fresquinho mesmo Super usáveis Ele tem um Ele é aberto nas costas Mas tu pode usar Também a gente tem Os tops de renda Pra jogar com eles Qual é a base de preço deles, gurias? Vamos dizer os precinhos Acho que são todos R$169,90 R$179,90 Olha os tops de renda Assim E tem outro modelinho Não é, Marcelo? É, Marcelo Mais cavadinho Isso Tem vários O modelo atrás Acho que tem uns quatro modelos Ele é bem estruturadinho E ele é ótimo pra usar E são super usados Nossa, tu joga com tudo Que é peça aberta Assim Já conhece filtrato? Não conhece? Pois é Então tem que vir conhecer Porque a loja tem roupas lindas Com preços muito bacanas Mas roupas assim, ó De super bom gosto De muita qualidade Fica aqui na Dom Pedro II Quem desce a Plinio Brasil Milano A primeira ruazinha Com a mão contrária A outra da Dom Pedro É a Dom Pedro II É um pedaço da Dom Pedro II Quase em frente ao Visalité Número 1534 É só bucinar Que as meninas abrem o portão Mas em breve Na 24 de outubro Isso aí Não é? Estamos em plena... Final do mês Final do mês Acho que no próximo programa A gente já inaugura E diz a data Certo? Então tá Semana que vem a gente volta Direto aqui da Fino Trato Começando a nossa matéria aqui na Antonieta E hoje eu vou ser obrigada a mostrar minha comprinha Sim, maravilhoso Nas outras vezes eu não mostrei Mas hoje eu vou mostrar Porque eu sei que vocês adoram quando eu mostro Cami, vou mostrar a faixinha Gente, olhem o que é este vestido Chegou ontem Se não é tudo na vida de uma pessoa Primeira pessoa que prova É a Carmen E já levou E ele tem uma faixinha linda Maravilhosa Pra dar um acabamento Isso aqui tu pode usar com um blazerzinho preto Só ele Sim, aqui dá pra jogar muitas combinações diferentes E eu fiz questão de mostrar pra vocês, gente Porque pra mostrar o quanto a Antonieta veste mulheres de todas as idades Isso é importante E de todas as ocasiões, né, Carmen? Porque com certeza Esse aí tu vai poder usar num evento Não, esse aqui eu posso usar até numa gravação E numa gravação Não é? Que dúvida que eu vou usar numa gravação Ela disse que tu vai usar antes do que tu imagina Verdade Eu tenho certeza Porque realmente ele é muito lindo Imagina ele com uma carteira verde esveralda O que que tu acha, Carmen? Maravilhoso Lindo, né? Não, e o pior é que eu tenho um sapato verde esveralda também Então daqui a pouco vai falar no Dicas da Carmen É Acompanhe lá no Instagram O vestido do estrado Com uma carteira Assim, ó, vocês veem o quanto a Antonieta é versátil O quanto aqui a gente encontra moda pra todas as idades de mulheres, não é? E todos os estilos também Verdade E agora essa coleção de verão tá incrível Incrível Porque as peças estão muito versátiles E a moda festa, né? Nessa estação vai ser super fluida Vamos começar por esse vestido aqui Que é quase um regatão em cima E ele é lindo de morrer Olha o que é o caimento dele Sim Eu separei três vestidos diferentes No mesmo tecido E no mesmo tom E pra aquelas, ó, que não gostam de marcar a cinturinha É pra usar ele assim Simplesmente Ele é um vestido bem vintage, assim, né, Carmen? Não, ele é um show Com esse recorte aqui Não sei se as meninas não conseguem ver de casa Não, acho que sim E é manet Então, assim, pra aquele evento, aquela formatura Ah, eu não queria ir de longo Sim, ele não é limite nem longo Ele atende as duas situações, não é? Então, assim, ele é ideal pra uma formatura Inclusive um casamento, né? Como a Carmen falou Jogando os acessórios certos Ele vai pra qualquer ocasião Bom, esse aqui Eu sou suspeita pra falar primeiro Porque eu adoro um transpassado Com essa manga aqui vazada, então Ele tá incrível E um cadeirão Todos eles estão da mesma marca, não é? Isso, são da Missima Da Missima, que é uma marca maravilhosa Eu acho que eles têm super bom gosto Tecidos incríveis As estampas são super exclusivas Super Chega e sai, né? Eu tô vendendo super bem Bom, mas a Missima não tem como É, e a modelagem é muito boa, né? Os tamanhos eu acho bem democrático O G é G mesmo Não é um G pequenininho Não, e é impressionante como os vestidos da Missima Eles duram no teu close, não é? Exatamente Eu até semana passada No programa da semana passada Eu tava com o vestido da Missima Daqui da Cami O verdinho O verdinho Que eu mandei degotar Arrasou Eu cortei, mandei degotar Ficou perfeito Ficou perfeito, não é? E eu uso ele Foi uma das primeiras peças que eu peguei aqui na Antonieta Não é? Lá no iniciozinho E até hoje eu uso ele e adoro E a modelagem é muito boa E eu acho que também até as estampas A qualidade é boa Bom, aqui a gente tem um modelo mais longo Não é? Super uma pegada assim pra madrinha de casamento Tá chique Peças ao ar livre Essa faixa aqui ela é solta, não? Sim Também dá pra tirar Também dá pra tirar Vamos tirar só pra mostrar Como é que ela fica, Cami Bom, gente Ele sem a faixa, ó Ele desce mais a cintura, não é? E uma pessoa que não tem tanta cintura também pode usar, não é, Cami? Exatamente E a faixa ajuda se quiser deixar mais abusado, né? Com mais esse caimento Daí tu sobe ele, ó Exatamente Com os babados Super Super linda Essa cava americana aqui é maravilhosa, não é, Cami? Valoriza Principalmente quem não tem muito seio, né? É Mas ele é um corte democrático Vai bem em qualquer idade Porque eu não gosto muito de decote E uma formatura, um casamento, enfim Não, tá aberto E até com uma rasteirinha, né? Até com uma rasteirinha Não, eu ia dizer porque ele vai pra tudo, não é? Esse aqui é um vestido que tu bota uma rasteirinha mais fina Na praia, numa festa de noite Tu é tranquila, né? Ele é gampé E meio fúcsia é uma cor que veio pra ficar, né? Que é uma variação ali entre o roxo e o rosa Não, e ele é bom porque ele vai E ele veste super bem Ele veste super bem Morenas, loiras, bronzeadas, branquinhas Ele entra em qualquer cor, não é? É, é uma cor que não tem erro, né? Não, não tem erro Mas claro que aqui na Antonieta não tem só fúcs Não É uma paleta de cores que eu te contaram, não é, Cami? Com certeza E um acervo aqui de mais de 500 peças Mais de 500 peças a pronta entrega Lembrando que a Antonieta também tem ateliê próprio Então dá pra mandar fazer, não é? Dá pra mim Se tu gostou, por exemplo, deste vestido Mas quer uma outra cor Com uma outra estampa E não tiver na loja A loja confecciona Exatamente Não é? É isso aí, Cami? É só chegar aqui com a ideia, com a disposição Pra fazer uma peça que a gente tá disponível É isso aí, gente A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Elare Ribeiro Tem estacionamento na frente Manobrista É super fácil de chegar E tem um atendimento super personalizado, não é? Com certeza Inclusive pra horários alternativos É só ligar e agendar Que a gente atende com o maior prazer E a gente sai feliz daqui, ó Como eu tô saindo hoje com essa colinha Que ela disse que eu sou uma excelente Compradora Que eu sou rápida Já olha esse gostei e serve, né? Ela botou o olho e serviu É isso aí São muitos anos trabalhando com moda, não é, Cami? Semana que vem é claro que a gente bate o ponto aqui Pra mostrar as novidades pra vocês O Feminíssimo agora chega aqui no Beco da Barão E nós estamos no Pedro Toigo Hoje eu vou gravar com o Pablo Porque o Pedro tá vendo os últimos ajustes da loja de São Paulo São Paulo, não é, Pablo? Exatamente Que chique, não é? Que orgulho do Pedro, não é? Agora expandir pra lá vai ser só sucesso Os jardins, não é? Os jardins, não é? Então, São Paulo que aguarde Pedro Toigo está chegando E chegando com coisas maravilhosas E hoje a gente vai falar de bolsas E eu quero mostrar pra vocês a mim Que eu estou usando hoje, ó Que eu amo, que é de pirarucu Que cabe a vida aqui dentro, né? Porque o que eu mantei dentro Mas é que é muito prático, né? Igual a essa, tem essas outras duas Aqui na pronta entrega Que é... Essa aqui é um café, não é, Pablo? Isso, exatamente E essa aqui é o açaí, né? É o açaí Que olhem que cor maravilhosa, gente Vocês não têm noção do espaço interno dessa bolsa E ela pode ser carregada assim Ou atravessada Ou na lateral Exatamente Que vale tudo, né? E também é que a gente faz com várias cores, né? E também nos outros cores Sim, por encomenda pode ser feita Na cor que você quiser Em piton Em pirarucu Em guia Em guia Vários... Vários tipos de cores, é ótimo Isso Posso mostrar? Pode, pode Essa aqui é um protótipo, gente A gente está mostrando em primeira mão Ela nem está no couro certo Mas olha o que é isso aqui Se não é o luxo dos luxos Essa é a novidade, Adriana É maravilhosa Adriana? Adriana Ó, e dá pra carregar também assim A gente pode tirar a alcinha Vamos tirar Não, eu achei ela incrível Achei uma peça super diferente Olhem que linda Ela é linda de morrer E já está aberta pra encomendas E olhem aqui, ó Esse barbicacho tem uma correntinha aqui Não é o couro É demais, né? É linda E ela vai vir em croco, né? Um exótico novo Que está entrando pra gente E diversas cores E já tem lista de espera Até Não, eu acredito Porque ela é muito, muito linda Entra na lista de espera Quanto tempo pra entrega, Pabllo? Ah, uns 20 dias 20 dias Mais ou menos, né? Mais ou menos E essa tua pochete que tu tá com cola dela Cabe tudo também É uma pochete que dá pra te usar também como uma bolsa Porque ela vem com... Não, e não adianta não, Pabllo A pochete ela voltou E ela ficou E acho que ela não sai mais de cena, gente Porque é muito prático Tiveram pessoas que torceram o nariz logo que ela apareceu E tiveram alguma resistência Mas depois que tu começa a usar Ela dá uma liberdade Sim Que é incrível E uma assim, a gente tá super arrumadinha Ainda mais de pitom, né? Ainda mais de pitom, né? De pitom, a gente ama Vamos mostrar então a bolsa maior Que é essa aqui Que ela é maravilhosa também Ela pode ser usada de mochila Tá? Tem várias formas de usar ela, né? As alças aqui nas costas Pra usar com mochila Isso aqui pra usar com mochila Tu pode usar ela assim Tu pode usar ela assim Ou atravessada E agora é uma época assim Que a gente sai nos finais de semana Ela é perfeita E ela é toda molengona, né? E cabe muita coisa Muita, né? Tu quer fazer uma viagem Quer usar com mochila Cabe uma muda de roupa Mais de uma muda de roupa Não, e o que tá a cor? Sim, perfeita Mas pode vir na cor que você quiser Também E por último Vamos mostrar aquela clutch ali De... Pirarucu Pirarucu Que é linda, ó Ela vem em duas cores Ela é chiquérrima E essa aqui, gente É uma bolsa assim, ó Que ela vai do dia à noite À noite Né? Qualquer ocasião Basta a gente ter atitude pra carregar Exatamente Exatamente Mas com pitom é muito difícil A gente não ter atitude Não, até como Tu coloca o pitom Pode botar até um trapo Que tu tá vendo Exatamente É isso aí, gente O Pedro, então Com muitas novidades Em São Paulo Em Atlântida Vem muita coisa por aí, não é? Muitas novidades A gente chegando E as novidades chegando Aqui no showroom Mas você pode vir direto Aqui no showroom Tem muitas peças À pronta entrega E também sob encomenda Final de ano tá chegando Não dá pra esquecer Que em dezembro As fábricas param E daí a gente não consegue Encomendar mais nada Então quem quiser Encomendar tem que ser agora E o Pedro Torigo Fica no Beco da Barão Na Barão do Santo Ângelo Quase esquina Com a Lara Ribeira Então a gente entra Até o fundo do beco Vê uma escadinha Uma sacadinha É o Pedro Torigo Hora de falar em conforto Roupa confortável Pra ficar em casa Pra dormir E é claro que é aqui Na Sandra Tese Sandra Tese Que tem mais de 40 anos De tradição Aqui no Moinhos de Vento Nós vamos começar Pelos homens hoje? Vamos Eu achei esse pijama Uma graça Um amor Um amor E tu viu aqui Olha o detalhe Serve até como Uma bermudinha Uma bermudinha Não precisa necessariamente Não, ele tá uma graça E daí Os homens também Tem os chinelinhos Aqui na Sandra Tese Todo atualhado Fofinho Não é? Dá pra lavar Gente, olha que amor Isso aqui pra um presente É um doce É um doce O chinelinho é 98 E o pijaminha E o pijaminha 125 Preço muito bom Hein Sandra? Sim, algodão 100% Bom, e já que nós estamos falando Em chinelos Vamos mostrar os chinelinhos Que chegaram Sandra Femininos Femininos Os modelinhos Olha o que é bom Eles tem o seu lado De sua linha injetada E costurada Quer dizer, pode lavar Tem um saltinho Antiderrapante Que os médicos recomendam Antiderrapante Ó Tem esse inteirinho Que é o convencional O de dedo E agora preparem-se Esse daí é o lançamento desse ano Olhem que graça Esse aí é um amor Com esse topinho Pérola Ele é de dedo Quantos chinelinhos Sandra? Também O mesmo preço O mesmo preço É 98 Preço super bom Muito bom pra dar de presente Pra dar de presente E tem uns que eu comprei Mais simples Que são 49 Que também é um excelente presente Olha aqui ó Vamos falar então Ai que amor Esse aqui é de visco Olha que graça gente Que são bem Pra mocinha né Que nem eu assim Que nem nós Que nem nós Será que é pra mocinha De visco laica O preço dele É 119 Muito bom Isso é preço a prazo ainda né Sandra Isso é preço a prazo A vista tem algum desconto? Em dinheiro 10% Olha que amor Esse aqui é Pra quem ama os cachorrinhos Cachorrinho E o cachorrinho tá na praia Olha que amor Outro cheio de conchinha Também de visco laica Também o mesmo preço Também o mesmo preço 119 Bom aqui uma peça já de liganete De liganete Que é aquela peça mais geladinha Comfortável E é mais comprido também Olha que amor É uma bermuda Em vez que o short doll Esse já é mais convencional É mais senhora Como vocês podem ver As peças da Sandra Nenhuma tem transparência né Sandra? Sim porque é bom Porque a pessoa pode abrir a porta Claro Fica dentro de casa E aí a camisolinha Quanto esse aqui Sandra De liganete? O de liganete Está 169 Esse aqui 139 E a camisolinha 139 Os dois de liganete Agora ela vai me dizer Que esse aqui é de grávida Mas eu adoro a camisola de grávida É esse daqui A gente vende como Para a grávida Mas tem coisa melhor Mais confortável É gostoso né Mas ele tem abertura aqui Para amamentar Olha que bonitinho gente Ele fica uma graça Uma graça Olha para as meninas Esse camisetão Um camisetão Deixa eu ver O preço de casa Toma banho Bota um camisetão 98 Muito bom Os de algodão assim É nessa faixa 98 99 92 Olha que linda a estampa desse aqui Parece um vestido Ele é preto atrás E aqui ele tem um floral com listrado Eu já vendi até para a pessoa sair na rua Eu acredito Porque ele parece um vestido Parece um vestidinho né 115 Esse é viscolaica Esse aqui também eu adoro Esse aqui é de liganete Mas esse é uma graça De liganete A linha romântica Olha que amor gente Quanto esse aqui Vamos ver aqui 139 Olha que amor Esse tem outra estampa também Mas eu acho mais bonita essa aqui Está muito bonita Cheia de sorvetinho Esse aqui ó gente Estampado atrás Esse é atrás E esse detalhe na frente Ele é de malha Esse daqui é viscolaica Ah é viscolaica 115 Bonito detalhe nas costas Muito E tu viu que eles estão na faixa do preço do Amigo Secreto É Olha esse aqui que amor E esse aqui eu acho um amor É um amor O detalhe aqui no É uma manga bem camada E aí 139 Olha que amor Fica quase que uma cava americana né Uma graça ó Ó Sorvetinho O sorvetinho Que é bem 95 Ah isso aqui sempre é um presente bem visto Gostoso né Sempre Ah eu gostaria de ver Olha esse aqui que amor Esse aqui também É bem Bem Famocinho 92 Ó Então algodão Esse é sempre Os dois são 100% algodão Olha essa camisolinha aqui Essa aqui é viscolaica Uma camisolinha bem curtinha 95 Que também tá um amor Aham E essa última aqui ó 99 Listada atrás E na frente E estampada na frente Cheia de pãozinho O ovo É isso De café da manhã Vai na manhã A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Da Galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos E nós queremos você aqui Se você quiser comprar Qualidade Preço bom E aquela roupinha confortável Pra ficar em casa Seja pra você ou pra presente É aqui Em dinheiro 10% de desconto Queremos todo mundo aqui A thing that you could show me Better Maybe Well, I show don't wanna waste your time Show don't wanna waste your time So let me tell you that I'd be Better off without you A CIDADE NO BRASIL 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 Eles custam somente R$198 Qualquer um deles Então eu vou provar Só me resta provar pra vocês verem Quanto eles são maravilhosos Eu separei alguns modelos aqui que eu amei de paixão Na realidade eu amei todos Mas tem alguns que a gente se identifica mais Olha que é esse aqui gente Se não é maravilhoso Este aqui Ele tem aquela Inspiração anos 80 Com a lente um pouquinho mais clara Que é uma super super pendência Ele tem Nesse amarelo E tem também em cinza que é o que eu provei Daí eu quero mostrar Este aqui que tem uma vibe Bem retrô que eu achei Lindo de morrer também Olha que lindo Não é maravilhoso? Dá pra acreditar R$198 E esse ainda é o preço a prazo Da fábrica dos óculos Que tem as melhores marcas, os melhores preços Olhem esse redondo Eu queria provar todos pra vocês Porque um mais lindo que o outro Preciso provar este verde aqui Olhem aqui Olhem aqui Se não é um show Este óculos Vamos ver mais modelos Ai, está tão difícil Olha aqui Olhem o que é este aqui Se não é o espelhado que a gente quer Pro verão Não é este aqui Olhem aqui, coisa mais linda E como esses assim Tem esse monte aqui de óculos Esse monte Porque muitos óculos E todos eles Qualquer um deles Por R$198 Isso só aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E que ainda conta Com alguns serviços exclusivos Possui laboratório próprio E conta com a experiência De mais de 30 anos Em ótica do Professor N Não tem motivos mais Pra vir aqui, não é? Aqui a gente encontra As melhores marcas Com os melhores preços E ó Essa semana é Detroit Com preço único De R$198 Hora de vestir a casa Com o Rainha das Noivas É claro E quando a gente fala Em vestir a casa Gente Em todos os sentidos Todos os sentidos Até no piso Pensando nos tapetes Que é uma coisa Que pouca gente sabe Que a gente trabalha Tapetes Que lindo Gente Esses são novidades Não é? São novidades Eu até deixei Separei eles Pro programa de hoje Pensando assim Que é um tapete maravilhoso É uma super tendência E a gente Também tem Quilinho Aqui na Rainha Quilinho indiano 100% algodão Quais são os tamanhos Que tu tem Eu tenho Um dos menores A passadeira Até 1,40 por 2 Eu acho que veio pra nós Tamanhos bons Eu tenho assim Na verdade Pra 6 tamanhos Em loja Eu nem vou dizer O preço pra vocês Porque o preço É tão bom Mas tão bom É verdade Que não vou dizer É só pras pessoas Virem aqui Virem aqui conhecer E ver os que vins E o bacana Do tapete quilinho Eu acho que ele é perfeito Pra essa época do ano Não é? Primeiro porque Eu acho que ele é Super colorido Ele traz um colorido Pra casa Que tem tudo a ver Com o verão É uma coisa bem solar Não é? Mas tem tanto a ver Com a casa de Porto Alegre Daqui a pouco Com a casa de praia Daqui a pouco Ou até se tu quer Colocar numa varanda Fica super bonito Não é? Fica super bonito O que eu acho que é legal A questão das cores Ele tem uma pegada Mais moderna Acho que isso é muito legal Também E sem contar Que é um tapete Muito prático Porque tira a lava E ele também Se adapta muito bem A qualquer ambiente Eu gosto muito Do tapete quilinho Eu acho que ele Que ele dá assim Um acabamento Muito bom Na casa Muito bom Verdade Não é? Carme pensando Claro A gente separou os quilins Aqui Que eu acho Que é uma ideia Muito legal Que a gente pensou No programa Mas a gente também Tem vários padrões Que pouca gente até sabe Que a rainha Trabalha bem em tapeçaria Nós temos a linha Do sisal sintético Sisal natural Nós temos os padrões De algodão Aqueles acetinados Enfim A gente tem os belgas Também Que é um clássico Que é um clássico Que as pessoas adoram Enfim A gente também tem muito E todos os tamanhos Que eu acho que é bem importante Pensar nisso também É isso aí gente Então quando a gente Diz que a rainha das noivas Veste a nossa casa Literalmente ela veste Desde o paninho de prato Da cozinha Até o tapete Até o tapete Curtindo da sala Seja que porra E a rainha das noivas Aqui do Muinhos de Vento Ela veio com uma proposta Muito bacana Muito diferenciada São 70 anos De rainha das noivas E para comemorar O Muinhos de Vento Foi presenteado Com essa loja Conceito Maravilhosa Que trabalha com marcas Assim de ponta Como Trussard Deve ser várias Várias A gente separou realmente Que trouxemos de melhor Nessa marca E trouxemos para essa loja Que é um presente Mas sempre Comprometidos Com um preço Super competitivo Para o seu cliente E a qualidade Não é? Rainha das noivas Moinhos de Vento Aqui na 24 de Outubro Esquina com A Quintina Bocaiúva E nós esperamos você A Quintina Bocaiúva E plantar lilacs E buttercars Oh 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 In the meantime We got it hard There are things In my life I can't control They say love Nothing but a saw I don't even know What love is Too many days I've had to fall Don't you know I'm so tired Of it all I have no terror These spells Finding out The secrets Will's not tell You know I don't want To be clever To be being Hora do Café Vogue e eu já tô quase na metade do meu smoothie com leite condensado, porque ele é irresistível. Olha a cara que ela tá me olhando, que eu acabei com o smoothie. Ele deve estar tão gostoso, que sabe o que ela fez? Enquanto eles preparavam as câmeras pra filmar, ela já ia comendo. Ela ficou acabando, eu disse, Carmen, olha aqui, vai parecer feio. Vocês sabem que horas são? Que horas são, Leiva, umas 6 horas. Mas vocês sabem que horas que eu almocei? 11 horas da manhã. Então eu mereço um smoothie com leite condensado e mais, todo mundo já sabe. E as clientes falam, as que vem em programas, telespectadores, as fãs da Carmen, enfim, elas falam justamente isso, que a Carmen come desesperadamente e que eu fico falando que quando eu olho pra Carmen já não tem mais essas coisas da Carmen, já acabou a comida dela. Enfim, tá no padrão. Esse é o padrão, tá? Quem é que manda tu ter bom papo? Esse é o padrão. Assume. Assume, amor. Mas é que hoje eu tô comendo uma salada de frutas. Olha aqui, gente, uma salada de frutas com sorvete, é verdade, né? Porque a gente não precisa estar o seu tempo inteiro, assim, sem carboidrato, o tempo inteiro sem... Não tem açúcar na salada de frutas. Nossa, não tem açúcar, tá? O sorvetinho só veio pra dar uma caloria a mais, pra adoçar um pouquinho. Mas a gente merece isso também, né? Então... Não, esse smoothie tá dos deuses. E que o smoothie dela tá gostoso? Porque leva leite condensado, né? Tem o que eu mais amo dessa vida, que é leite condensado. Que é leite condensado. Tem gente que ama, né? Eu também gosto, mas... Eu não sou fanática, mas tô pensando... Ah, tu não é fanática? Não. Não sou de comer ou de tomar leite condensado, enfim, mas todas as coisas que tem leite condensado são maravilhosas, né? Tudo que leva é maravilhoso. Ah, são. Não, pensando no quê? Eu tô pensando em fazer uns... Olha a ironia, né? Um salgado com leite condensado. Como assim? Não, porque agora a moda no Rio de Janeiro... É... A moda é essa semana. Tá saindo no Globo essa semana, agora essa semana, ontem. Ontem saiu na Globo, porque ontem foi... Hoje nós estamos ganhando a quarta, né? Isso. Então ontem foi terça, saiu no Globo... No Globo. Sobre a moda de lá agora, é o nosso pãozinho, que aqui no sul muita gente já comia isso, tá? Não é novidade nenhuma. Mas o cacetinho nosso, né, que lá é chamado de pão... Tem lugares que é chamado de pão francês, né? Lá também chama de pão francês, chamam de pão canoinha, enfim, chamam do que quiserem, com leite condensado. Ah, eu já comia. Ou na chapa... Eu já como com leite condensado, cacetinho. É isso que a gente comentou. Ela pensou que tava me contando uma novidade do cacetinho. É que isso saiu no Rio de Janeiro, saiu na novidade como uma grande novidade. E pra nós aqui os garruchos era normal, né? Mas quem gosta de leite condensado, é óbvio que já comeu o cacetinho. Já comeu, né? Pãozinho com leite condensado, né? Aquele cacetinho bem novinho com leite condensado, tem melhor? Não, né? Então, agora, é a moda, né, do momento, é o bendito pãozinho com leite condensado. Aí vai ver aqui. Que eles estão homenageando o presidente, né? Que é o gosto que ele tinha, né? Que ele tenha, desculpa. Que é o gosto que ele tem, então, agora, no Rio, resolveram explorar esse... Porque sempre é bom, né? Quando surge alguma coisa diferente, a gente aproveitar e... Tá, e daí a partir de quando que vai ter? Não sei, estou pensando nisso. Eu tenho que imaginar como é que a gente pode fazer esse pãozinho, né? Eu já quero datas. Quer datas, não pode? Quero datas. Eu tenho que primeiro testar, imaginar como é que a gente pode fazer pra ficar gostosinho. Você pode usar aquele pãozinho do voguinho. Do voguinho, tu me deu uma ideia excelente. É, viram? Porque ele é pequenininho, é pouquinho, é amassudo, ele é um pãozinho, assim, de delicatése, realmente, tipo, italiano, pouca massa, então pode ser maravilhoso. Eu acho que aquele pãozinho ia ficar muito bom. Tu me deu uma ideia, tem que pedir pãozinho no forno, dá uma aquecidinha, né? Porque ele ia dar aquele gostinho de quero mais. Vou experimentar, tá? Pra próxima. Leite condensado, minha filha, eu entendo tudo. Tomara que na próxima eu já tenha. Vou experimentar, vamos ver se vai gostar. Olha aqui, nós estamos falando as coisas aqui, sem primeiro fazer, sem primeiro testar, só na ideia. Então pra mim, agora, vou fazer essa semana, vou testar pra mim. Testa, e daí se a gente gostar, tocamos peixe. É isso? Nós queremos você aqui no Café Vogue pra experimentar essas delícias, que são maravilhosas. a salada de fruta com o sorvete, esses múltiplo leite condensado. São duas propostas super refrescantes. Agora é pro calor, galera. E aí, vamos. Esse sorvete aqui, esse sal de fruta, que tá maravilhosa, gente. Vamos comer agora e dar tchau? Vamos agora, precisamos comer, porque tá muito bom. Segundo o fio do shopping total. Café Vogue, né? Queremos todo mundo aqui. E prédio belas, terceiro dada, prédio belas, chocke. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.